Parabéns na minha, que ganhou o troféu do ano Parabéns na minha, que ganhou o troféu do ano Para mim você é a número um Para mim você é a número um Para mim você é a número um Atatatatatatatame você é a número um Atatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Smith tá mandando Começou novo duelo, Nado, DK tá mandando Morana, jogando, loirinha, jogando Vai, parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Morina, jogando, loirinha, jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Morina, jogando, loirinha, jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Dun-dun-dun-dun, dun-dun-dun-dun-dun Pra mim você é a número um Dun-dun-dun-dun-dun, dun-dun-dun-dun Pra mim você é a número um Dun-dun-dun-dun-dun, dun-dun-dun-dun-dun Pra mim você é a número um Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun A chula falou que tá número um Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun